Você trocou meu amor por outro Porque você não tem coração Mas logo, logo você ganha o troco Isso aí não é direito não Você trocou meu amor por outro Porque você não tem coração Mas logo, logo você ganha o troco Isso aí não é direito não Quem faz um erro, logo faz outro Você coloca a mão no meu pescoço Mas você não tem coração É bom sofrer para aprender o quanto é ruim Você só dá pra botar chifre em mim Porque você não tem coração É bom sofrer para aprender o quanto é ruim Você só dá pra botar chifre em mim Porque você não tem coração Você trocou meu amor por outro Porque você não tem coração Mas logo, logo você ganha o troco Isso aí não é direito não Você trocou meu amor por outro Porque você não tem coração Mas logo, logo você ganha o troco Isso aí não tem coração Isso aí não é direito não Porque você não tem coração É bom sofrer para aprender o quanto é ruim Você só dá pra botar chifre em mim Porque você não tem coração Porque você não tem coração